Entrando no ar pela Record News Espírito Santo, Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, quinta-feira 21 de agosto e eu estou aqui para o nosso compromisso de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário e aqui nós somos parceiros. Vou te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. Polícia estoura desmanche de veículos em Mucuri. Em Cariacica. Morro São José, na Praia de Suá, em Vitória, novamente é destaque no tráfico de drogas. Polícia preende muita droga e munições no morro. Jovem mata irmão por motivo fútil no bairro Resistência, em Vitória. Ladrões de veículos estão utilizando guinchos para roubar seu carro. Aí não adianta ele estar bem travado e com alarme. Vou conversar com o delegado Lauro Coimbra aqui no estúdio sobre esse assunto. Fiquem seguros porque o Segurança Máxima está no ar. Quinta-feira, 21 de agosto de 2014 e hoje é o dia do favelado. A vocês que moram aí nas favelas, bom dia, meus respeitos a todos vocês. Mais de 2.700 pedras de crack e 580 pinos de cocaína, além de munições e carregadores de armas, foram apreendidos por policiais da Rotam em dois terrenos distintos no já famoso Morro São José, em Vitória. Foi ontem à noite. O que mais chama a atenção é que a droga estava identificada com selos. O repórter Rodrigo Leal tem as informações. Confira. 2.743 pedras de crack, 581 pinos de cocaína, com a foto do ex-jogador Maradona, mas identificado como Mandela no selo, 400 gramas de crack e adesivos prontos para serem usados para maconha, apelidada de Duende Verde e Rachacoco do Superman, cada um com um valor específico. Mais de 100 munições de calibres diferentes, dois carregadores de pistola 380, um de ponto 40 e duas bases de rádios comunicadores também foram apreendidos pela polícia. Segundo o tenente Almeida da Rotam, três pessoas começaram a correr, o que levantou suspeita de que havia algo ilícito no local. No momento que a gente subiu numa patrulha a pé por determinada escada, três indivíduos suspeitos tentaram evadir. A gente conhece o local como um local de tráfico de entorpecentes, prosseguimos para o terreno baldio, fizemos uma busca, achamos parte do entorpecente lá. Suspeitamos de outro terreno baldio, prosseguimos para esse outro terreno baldio, lá foi encontrada outra parte dessa droga, carregadores, munições de calibre restrito e bases para carregar HT, rádios comunicadores. Essa prática de colocar selos de identificação na droga está se tornando comum entre os traficantes de Vitória. Desta vez, no Morro São José, a polícia encontrou parte do material em um dos terrenos que na semana passada também houve apreensão de drogas. Na verdade é a demarcação de território deles, eles selam aquela embalagem, aquela droga, pros consumidores saberem quem está vendendo aquela droga ali. O que eles fazem? Eles colocam nessa região de terreno, que é um local de fácil acesso pra eles, e onde a gente não consegue pegá-los portando essa droga, né? Mas é bem próximo do movimento deles, então eles vão ali naquele terreno, pegam certa quantidade, passam pro consumidor e a polícia não consegue encontrar na mão, o flagrante na mão deles. Segundo a polícia, o Morro São José não tinha tráfico constante, mas agora a quantidade de apreensões tem acontecido frequentemente e com essa forma inusitada de atuação para comercializar os entorpecentes. Eles usam isso pra poder competir, eles demarcam o território, o consumidor consome aquela droga e faz a propaganda deles, né? Realmente o tráfico de drogas no Morro São José em Vitória está ficando famoso, e com essas especificidades, a droga vem selada com trabalho muito especial e a polícia precisa intensificar com frequência esse trabalho lá no Morro São José, porque está virando um absurdo. Olha só a quantidade de drogas. Já um dia desse, pegaram também drogas, maconhas, seladas. E agora, de novo, insista, policiais do GAO, porque aí eles vão acabar cedendo. Vou repetir algo que sempre digo aqui. Denúncias anônimas são importantíssimas, fundamentais no combate ao crime, pois foi graças a uma denúncia anônima que a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos estourou um desmanche de veículos no bairro Mucuri, em Cariacica. No local, bem disfarçado, tinham muitas peças de carros desmanchadas no local. Eu fui lá com o cinegrafista Anselmo Loyola registrar o fato. Confira. Eu estou na rua Odílio Lopes, número 67, no bairro Mucuri, em Cariacica. E aqui, neste local sinistro, é um desmanche de veículos que foi descoberto há pouco pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Polícia Civil. Neste local, que pertence a Josemar Cristi Capelli, que já foi preso, inclusive está em regime semiaberto, a polícia encontrou vários veículos desmanchados. Um Fiat Doblô, um Gol, uma Paraty, um Peugeot, e tem uma Mitsubishi que a polícia suspeita que, por não ter restrição de furtos e roubos, possa ser o famoso golpe do seguro. No local, ele apreendeu duas pessoas que estavam participando aqui do desmanche, inclusive transportando peças. Esses dois homens foram presos no local do desmanche de veículos. Eles estavam transportando peças de carros desmontados e foram flagrados pela polícia. O homem branco é Carlos Eduardo Zucoloto, tem 30 anos e não tinha passagem pela polícia. O outro é Ariuso dos Santos, 45 anos, já foi preso por infração prevista na Lei Maria da Penha. O local do desmanche é desse homem, Jocimar Cristi Capelli. Ele já é um velho conhecido da polícia no crime de furto e roubo de veículos. Jocimar foi condenado pela justiça por essa prática criminosa e está cumprindo pena no regime semiaberto. Por causa da facilidade de sair do presídio, ele continua praticando o mesmo crime de sempre. Pela quantidade de peças de veículos, a polícia acredita que a quadrilha de desmanche estava agindo há muito tempo no local. O delegado da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, José Virgílio Melo Barcelos, fala sobre o estouro do desmanche de veículos. Nós tínhamos a informação já há algum tempo, só que a gente passava aqui sempre esse portão fechado e os policiais não conseguiam ver o que tinha dentro, parecia uma casa normal. Aí hoje conseguiram, como eles pegaram na saída dos dois criminosos aqui, então eles conseguiram ver que tinha carro lá dentro e que funcionava na verdade no desmanche. Nós recuperamos cinco veículos desmanchados e prendemos duas pessoas que estavam transportando essas peças roubadas. Com esse desmanche aqui, resolve a situação de roubo de carros aqui em Cariacica, pelo menos temporariamente? É, acreditamos que isso ajude a diminuir esse número de furtos e roubos, que muita gente envolvida nessa atividade. É isso. Felizmente, meus parabéns aí quem teve a iniciativa de fazer essa denúncia anônima. É assim que funciona. A comunidade tem que participar, denunciando sempre, porque a polícia vai lá e resolve o problema na sua comunidade. Dois menores tentaram assaltar uma relojoaria, mas não deu muito certo, eles foram apreendidos. Você vai ver no próximo bloco. Fique seguros. Fique seguros. Fique seguros. Fique seguros. Fique seguros.